A Comurque prometeu retirar lixo em Túlio, que é motivo de falta de sossego para os moradores do Residencial Felicidade em Goiânia. Aqui no Jornal do Meio Dia, você sabe, promessa é dívida. E o repórter Almir Costa retornou ao bairro para saber se esse problema foi resolvido. O lixão ocupa esta área pública da rua RF10, no Residencial Felicidade, na região norte de Goiânia. É tanta sujeira que o local virou paradeiro de urubus. As aves estão por toda parte, atraídas pelo mau cheiro do lixão, onde existem vários objetos que acumulam água e podem servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti. Esse grave problema de saúde pública foi mostrado no Jornal do Meio Dia, quando o presidente da Comurque prometeu resolver. E como aqui no Jornal do Meio Dia, promessa é dívida, estamos de volta ao Residencial Felicidade, para saber se o problema do lixão está ou não sendo resolvido. As máquinas da Comurque chegaram cedo no local e retiraram toneladas de lixo em Túlio da área pública, onde nos próximos meses será construída uma praça. Dona Lenilma Pereira foi quem chamou o Jornal do Meio Dia e está feliz com o resultado. E não pôr mais, porque se não pôr mais, aí a gente adora mais ainda. A retirada do lixo e do entulho da área pública do Residencial Felicidade faz parte da quinta edição da Frente de Trabalho Ampliada da Prefeitura, que nos próximos dias vai atuar nos bairros da região norte de Goiânia. Vai continuar aqui até nós finalizar essa região e depois vamos passar para outras regiões, até atender toda a cidade. Ainda bem, olha só, promessa é dívida, realmente o serviço que a Comurque tem que fazer é muito grande, porque nós estamos mostrando aqui com muita frequência problemas de entulho, problemas de lixo, tem muita coisa para ser feita. E gente, já imaginou quantos focos de dengue tem só num local como esse aí? Todo foco de dengue é um risco para a saúde e para a vida das pessoas. Pense nisso toda vez que você for fazer uma sujeira como essa que esses moradores fizeram. É uma extrema ignorância, né, quem chega a ponto de jogar um ventilador velho, olha o tanto de pneu acumulando água, móveis velhos e as pessoas insistem. A área foi limpa e a gente pede aqui a colaboração do povo para que não jogue mais entulho nesse local. E nem outros também, né.